Salve, salve heróis! Dom Leon mais uma vez, canal Rushar Magic e dessa vez galera trazendo para vocês aí mais um videozinho com informações de coisas que chegaram na atualização desta última semana, que foi a atualização do episódio Juno. Mais coisinhas que vieram com o Juno aí, vamos acompanhar. Então pessoal, tem um item aqui na loja que para muita gente nunca fez sentido, aliás para mim também nunca tinha feito sentido. Um item não, três né, que são consequências um do outro. Este, este e este. Esses três itens para mim nunca fizeram muito sentido e para muita gente também não. Para que que servia isso? Ele diz na descrição dele, estou com um aqui, tá? Ele diz na descrição que melhora status dos refinamentos, efeitos dos refinamentos. E como assim melhora e a gente vai no NPC de refinar, vai encantar, vai em tudo e não aparece como usar esse item. Então como é que ele melhora se não aparece em lugar nenhum para utilizar isso? Pois é, com a guerra surgiu uma nova casinha, certo? Eu acho que já deve ter aparecido. Eu não observei isso no global, mas isso eu acredito que tenha surgido com a guerra. que é essa casinha aqui, que é a Legendary Anvil, ou seja, a bigorna lendária, né? E é aqui que você vai utilizar este item. Então, ele vai dar atributos extras de Refine Ataque, Refine Death e tudo mais. E ele vai te pedir uma quantia X, Y, Z, certo? Só que até agora, você só conseguia comprar esses itens no... Só conseguia comprar esses itens na própria guild aqui, gastando pontinhos de honra e tudo mais. Porém, com este último episódio, surgiu em Juno um NPC ao qual você pode produzir estas pedras. Deixa eu até ver aqui se eu estou com alguma pedra especial, só para... Só para exemplificar melhor... Ops! Só para exemplificar um pouco melhor para vocês, como é que é essa situação. Pedras especiais... Opa! Quarto Rosa eu sei que é uma pedra especial. Que precisa ser utilizada lá, então tá bom. Mas, isso aqui também é uma pedra bastante especial para lá. Bora lá. Então... Partiu. Vamos para Juno. Certo. Jogo, por favor, me ajuda. Vai Juno. Vai Juno. Certo, agora vamos usar asa de borboleta. Tá aqui. Vou voltar para Juno. E... Bem, o efeito eu já falei, né? Você vai fazendo aquela bigornazinha e vai aumentar os seus status de Refin Ataque, Refin Death e tudo mais. E o NPC fica nessa região aqui. Claro, esse NPC também passa a aparecer na Guild depois que você tem a bigorna instalada, tá? Quando você tiver a bigorna instalada, esse NPC também passa a aparecer na Guild. Você vai poder produzir dentro da Guild. É esse cara aqui, ó. Ultimate Merging. Tá aqui, ó. Os materiais para você fazer a produção. Vocês podem ver que tem duas porcentagens ali embaixo. A primeira porcentagem é para você instalar o item, ou algum dos itens que está em cima, tá? E eles têm porcentagens distintas, tá? Os itens que estão em cima, eles têm porcentagens distintas, ó. Vocês viram. A metista sobe pra caramba a porcentagem. Então, eles têm porcentagens distintas. E o item, e a outra porcentagem é do outro item. Então, eu vou produzir aqui, ó. Preciso de 5 disso, né? 5. E completei 100%. Vamos tirar aqui e ver o outro aqui. Ver isso aqui. Isso aqui dá 4.7, 4.8, mais ou menos. 4,7,5, mano. Então, vamos botar 5 disso. E agora, a gente tem... Aqui embaixo, tem que colocar um dos outros itens. Como eu só tenho o quartzo rosa, vamos botar o quartzo rosa, ó. O quartzo rosa deu 45.4. Então, eu vou precisar de 3 quartzos rosas. Tá certo. E, ó. Pai o 10 mil e vou craftar. Craft. E eu criei 6 da pedrinha. Pode variar entre 6 a 14. Seis viram, né? E tá aí. Criei. Agora, pra eu utilizar isso, eu preciso que tenha a bigorna ativa lá na minha guilde. Certo? Então, agora sim. Explicando um pouquinho como é que... Pra que que servem essas pedras? Acho que até então, pra mim, não fazia sentido. E como utilizar. E agora, como fabricar também. Não só precisando comprar na guilde, mas agora podendo fabricar também. Pois é, gente. Então, essa era a dica do dia. E as informações, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E, se quiserem ainda dar aquela mugral lá na GameFM. Hashtag VimPeloDom. O link tá na descrição. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui. Tchau. Tchau.